pergunta sobre a onisciência de Deus quando Jesus quando Jesus chamou Judas ele já sabia olha são mistérios, quando a gente junta dois mistérios a gente tem dificuldade porque realmente a nossa mente humana já tem dificuldade com um mistério só quando a gente pega dois o tico e o teco começa a fumaçar porque existem dois grandes mistérios a onisciência de Deus é um mistério a liberdade humana é dada por Deus foi dada ao homem é também um mistério então e também a misericórdia divina que mesmo sabendo que alguém vai se perder, Deus não desiste Deus não é como um jogador de futebol que quando vê que a bola vai sair lá fora ele nem vai correr ele olha e diz assim, ou então como o goleiro quando vê que a bola não vai entrar na trave ele nem pula chama esses golpes de vista que passou, já foi Jesus não faz isso com nós mesmo que Deus me livre de eu me perder não significa mesmo que ele saiba ele não vai desistir porque de nós isso é difícil pra nossa mente porque a nossa mente não cabe mistérios você sabe somar dois mais dois igual a quatro mas tem dificuldade a não ser por uma abertura de humildade onde a gente humildemente percebe que Jesus ainda tem outro mistério envolvido a encarnação onde Cristo ele aceitou a condição humana nas suas decisões mas mesmo na onisciência dele mesmo ele sabendo ele faria sempre do mesmo jeito como ele faz conosco isso dá um nó na nossa cabeça porque nós somos criaturas racionais mas pela fé nós podemos entender que isso são um encontro de dois mistérios e isso significa que é um mistério maior ainda Ou seja átomo que é o o o o Obrigado.